Sim, para confirmar que a verdade está havendo uma índia de enquadro de uma investigação que está andando por aqui, está havendo alguma entrada judicial em algum lugar, uma índia de diferentes adressos aqui na Kosovo, e de enquadro de Itámea está havendo uma detenção aqui. E relacionado com o caso, é detenção, está havendo uma entrada judicial? Bom, isso aqui tem a ver com uma investigação em torno de, o que é o nome deles, mão de cópias, é material para tapar a boca quando está a usar, está sendo que está havendo pago a hora de receber, para isso aqui na hora de entregar, mas nunca entrega de isso aqui na outro lugar. E se está a investigação que está andando por aqui, vai ter uma questão de queda, uma questão de queda, uma questão de queda. E de enquadro de Itámea está havendo uma entrada judicial para buscar informação, para poder chegar na informação que está buscando ainda. E assim, é uma mão de cópias relacionadas com o caso da BISAT-FEI? Correto, correto. As a entrada judicial, na onde, por quê? As a entrada judicial, na Brievergat, na Corrospecht, Bonam, na Bokasami, na Mahuma e na Suvisant. Bom, nós temos uma entrada judicial, nós temos uma entrada judicial, nós temos uma casa de King, nós temos uma entrada judicial, nós temos um lugar, e-adressa que já mencionou, e mais que nós não podemos fazer isso no momento da aqui. Uma pessoa vai ter uma entrada de um homem, de inicial GHJB, de 43 anos de idade, ela vai ter ter na sua casa, no momento que vai ser entrada judicial, ela vai ter ter uma entrada de uma entrada judicial, ela vai ter ter uma entrada de 6. Quanto tempo você vai ter uma entrada? Há documentação com a arranha, há um computador, há um telefone, um telefone, e também, de enquadro, de um sistema, um SFO, Traférito Financiero, Anderzuc, vai também com um autodiluxo. Então, há também de cinema MOTS, por explicar-nos a relação? Bom, de enquadro aqui, a investigação estávora conduzida por um projeto duradero. O projeto duradero está consistindo de pessoas, de polícia de tanto RST como de Corpos Políticos de Curaçao, junto da forma de um projeto duradero, e não está a investigação, entre outros, no caso de lavamento de placa, então, é muito importante, porque a pessoa vai ter uma informação sobre a transação do doce, então, é muito importante, onde a instância, de toda maneira, também, busca a informação, que é no momento que está a investigação aqui. Por esperar, talvez, mais detenção ou mais entrada judicial em relação a esse caso aqui? De toda maneira, podemos excluir que o porto tem mais investigação, e de acordo com a investigação, que o verdadeiro porto tem mais detenção para tomar lugar.